Boa tarde a todos, salve Maria! Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos o fim da pandemia do coronavírus, a saúde dos enfermos, por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações. Pedimos por nossas intenções particulares. Rezamos também pelas almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados e as almas esquecidas pelos agonizantes desta hora. Rezamos nas intenções do Santo Padre, pedimos a conversão e a santificação de todo o clero. Pedimos também a nossa conversão, a conversão da nossa família, dos nossos entes queridos, amigos. Pedimos a conversão de toda a humanidade. Pedimos a paz em nossas casas, em nossas famílias, a paz no Brasil e no mundo inteiro. E rezamos em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, por toda a humanidade, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Iniciamos as nossas orações fazendo cinco vezes o sinal da cruz, em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a ladainha do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a proteção do Senhor para nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos planos, projetos, vida material, vida financeira, vida espiritual, tudo que se refere a nós, as nossas famílias, nós colocamos debaixo do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito e do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue. Concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Novena Sagrada Face Sétimo Dia Oração Inicial Senhor, eu procuro a vossa face. Não me repilais para longe dela por causa dos meus pecados. Não desvieis de mim o vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face do vosso Filho e por seus infinitos merecimentos Concedei-me o ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Oração Ó meu querido e generosíssimo Jesus, vossa face de Deus-homem se iluminou subitamente com os resplendores de um santo gozo ao estreitarem vossos braços a suspirada cruz. Dá-me coragem para tomar a minha cruz e seguir-vos com ânimo constante e generoso até o fim da minha vida. Consideração Se eu amo e me compadeço verdadeiramente dos outrages sofridos pela face adorável do meu Salvador, devo amar os meus irmãos desgarrados e pedir a Deus que os converta. Virtude a praticar Que o zelo de reparação vos inflame Exerceio por meio de comunhões, orações, palavras e exemplos, enfim, por todos os meios que a vista do mal cometido deve inspirar-vos. Oração final Deus, todo poderoso e misericordioso, nós vos suplicamos que venerando a face santíssima do vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Iniciamos o nosso terço à Sagrada Face. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho para abrandar a colera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Ó Sagrada Face de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcângelo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Avemarias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazer que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente e que enfim não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face, ó Boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Incluí-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão, chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão, que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro, e afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem o novo testamento à luz desse sol, que a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Sagrada Face do Filho de Deus vivo, Tende piedade de nós. Sagrada Face, espelho da majestade divina, Tende piedade de nós. Sagrada Face do nosso Salvador, Tende piedade de nós. Sagrada Face, inundada de suor e sangue, Tende piedade de nós. Sagrada Face, humilhada pelo beijo do traidor, Tende piedade de nós. Sagrada Face, barbaramente contundida por bofetões, Tende piedade de nós. Sagrada Face, acumulada de ignomínias e insultos, Tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta por um pano e cinicamente ludibriada, Tende piedade de nós. Sagrada Face, atormentada por febre e sede, Tende piedade de nós. Sagrada Face, no julgamento perante a multidão amutinada, Tende piedade de nós. Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor, Tende piedade de nós. Sagrada Face, impressa na toalha de Verônica, Tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta de blasfêmias horrendas, Tende piedade de nós. Sagrada Face, ao morrer na cruz inclinada para nós. Tende piedade de nós. Sagrada Face, revelada milagrosamente pelo Santo Sudário. Tende piedade de nós. Sagrada Face, glorificada pela ressurreição. Tende piedade de nós. Sagrada Face, alegria de todos os santos anjos e santos. Tende piedade de nós. Sagrada Face, por cuja veneração, Alcançamos o auxílio nas angústias. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Mostrai-nos a vossa Sagrada Face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Volvei a nós a vossa Sagrada Face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Dai-nos a paz da vossa Sagrada Face. Amém. Rezemos a oração à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, Pelo nosso país e por nossas famílias. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado, para a honra e glória do vosso Santo Nome e pela salvação do nosso país e das nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. E que o Senhor nos cubra com o seu preciosíssimo sangue. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Amém. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos que rezam conosco este Terço Diário em honra sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos um excelente final de tarde, uma noite tranquila, um sono reparador e um amanhecer repleto das bênçãos de Deus, da Virgem Santíssima e de São José. Salve Maria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.